E aí pessoal, meu nome é Roberto Cardoso, trabalho no departamento de pré-venda de soluções Hexagon na SK. Uma estratégia que vem em constante evolução é a reosinagem por contorno. Agora, na versão 2024.1, isso não foi diferente. Essa estratégia ganhou duas novas opções no contorno da distribuição de passes do caminho de ferramenta. Essa opção traz uma melhor qualidade da superfície da peça, além de preservar a integridade da ferramenta. Nós sabemos o quanto a estratégia de reosinagem por contorno é importante durante o processo. Pensando nisso, na versão 2024.1, nós ganhamos três novos padrões de distribuição de espaços. Sendo elas o paralelo ao canal, paralelo ao canal contínuo e o concêntrico. O paralelo ao canal por zona é o modo convencional que nós já vemos acostumado com o OrkNC, onde os passos são distribuídos em duas áreas. Porém, agora nós temos também a opção do paralelo ao canal contínuo, onde nós temos uma redistribuição do caminho de ferramenta, mandando um novo padrão de distribuição dos pontos. Nós também temos o modo concêntrico, onde aplica de uma forma diferente a distribuição de espaços. O importante dessa estratégia é para um maior desempenho da nossa usinagem, nós temos variedade, e é isso que traz a versão 2024.1. Duas novas opções, onde nós conseguimos manter uma menor qualidade da usinagem e também uma preservação da ferramenta. E aí, galera, gostaram do vídeo? Então se inscrevam no nosso canal para saber mais sobre a indústria 4.0. E aí, galera, gostaram do vídeo? E aí, tchau! 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 Obrigado.